Dia 6 de fevereiro, período da tarde, um rapaz caminha tranquilamente pela rua Maria Auxiliadora de Nislaburu, no Jardim Auxiliadora. Ele carrega uma mochila e uma enxada. De repente, para e pula o muro de uma residência. No quintal, está sendo construída uma área de lazer. Em 15 minutos, e sem pressa, ele recolhe vários materiais, inclusive muitos metros de fios. Ele levou em torno de 60 metros de fio, juntando a pitoneira que ele arrancou daqui, do padrão, e fora os rolos de fio que estavam próximo ao balcão aqui no fundo. O seu prejuízo foi de quanto em fio? Olha, de fio, assim, eu creio por baixo uns 5 mil, porque o fio que levou da pitoneira é um fio bem mais caro. E deve ter uns 45 metros só de fio dentro da pitoneira. Olha só o estrago que o bandido fez nessa porta aqui, mas ainda bem que ele não conseguiu entrar, porque, segundo o dono, lá dentro tem várias latas de tintas fechadas e também outros equipamentos. Se ele arrombasse essa porta, o prejuízo seria maior. A vítima bem que tentou fazer boletim de ocorrência. Não consegui, não teve atendimento para isso. Por que não? Exalega o sistema. Não tem sistema, não tem como fazer boletim de ocorrência. O furto de fios é um mal que parece sem fim. Recentemente, um homem morreu na capital, porque provavelmente tentou furtar fios de uma subestação de energia. Houve explosões que foram filmadas de longe. 40 mil imóveis ficaram sem energia por várias horas. O Elber está desolado com esta situação na capital. O desânimo, a gente fica até, como diz, uma sensação assim, nem sei como explicar. É cara a obra e ainda vem um prejuízo desse que você não conta, contava com isso, vai ficar preso dentro de casa. Não pode sair daqui a um dia, ou se sair o bandido está te esperando na esquina. Então, fica complicado isso.